DJ Paulinho Maquillari, ponto com ponto BR, o DJ que comanda a festa, vira Pozinhos de São Paulo. Boa noite, Itaquel, simbora galera comigo então. Domingão em alto e bom som. Boa noite, Itaquel, simbora galera. Andréia Leal também, sintonizado na live. Itaquel, simbora galera. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Estamos quase finalizando a live, rapidão, hein? E essa, hein? Luzia Rodrigues. Valeu, Luzia. Lucas Daniel. Galera de Martinópolis curtindo o DJ, aí. Marcinho Mota. Rafa Pinaf, aumente o som, aí. Tchau. 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 Forte abraço pra galerinha que tá curtindo o DJ Paulinho McLaren em mais uma live hoje. Domingão, todo mundo em casa, né? Quarentena aí, vai virar cinquentena aí, vamos indo aí, beleza? Abraço pra galera de Martinópolis. Jaine também curtindo o DJ Paulinho McLaren, valeu Jaine. Cidu Souza, tô precisando de umas músicas, eu também cara. Vamos lá, Vou mandar para você umas músicas aí, beleza? Que você é parceirão aí Só conversar com nós lá pelo Whats A gente manda umas músicas para você aí Compartilhe aí, galera Rafael Mota E essa é para a galera dos Passito Lembra aí do Everest? Ah, Everest Só no Passito, hein? Leave your life, leave me alone Hope you lost, your destiny's gone I hate you, I don't like you Just don't want you, just don't need you Don't you want to go away Till you can stay away Don't wanna miss you, I don't miss you Don't wanna speak to you, this is my point of view Essa é do tempo da Cláudia Coelho aí, né? Tempo que sabia dançar Simbora comigo, galerizão I don't wanna kiss you, I don't miss you Don't wanna speak to you, this is my point of view You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight Cadê a galera dos passinhos, aí? Tira o sofá, joga pra lá, vamos dançar Em alto e bom som So, hey, last week Yet you were my woman Perfect day, a perfect life But you came again Why don't you waste your time You don't live your life And you waste mine Go to hell Go to sleep I'm in motion I'm very high Don't wanna kiss you, I don't miss you Don't wanna speak to you, this is my point of view You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight Uh! Você já deve ter ouvido falar This is my point of view Paulinho Mclaren Filha, pozinho, São Paulo Abraço meu brother DJ Anderson Ramos Júlio Cesar Batista Muito bom, Paulinho Valeu! Meu grande parceiro lá de Maravá Paulista Enio Santos Também curtindo o DJ Paulinho Mclaren Valeu meu patrão Tiago Henrique Beleza galera, infelizmente estamos chegando no finalzinho da live Vou até dar um Ó Pá Um comecinho aqui nessa música pra finalizar com ela Beleza? A gente volta aí, quem sabe amanhã, segunda ou terça Fique ligado aí, tá? E até um play de volta na música aí, ó Pra finalizar com chave de ouro Fique ligado aí no meu Facebook, nas mensagens, tá? Sempre eu aviso antes, quando eu vou fazer minhas lives Repeteco aí, né? Diogo Oliveira E o Diogo fala assim, ó Diogo Oliveira, manda um alô pra minha tia Deide Costa Que tá curtindo o DJ Paulinho Mclaren Valeu, Deide, ó Beijão, valeu! Este é o Diogo Que tá curtindo o DJ Paulinho Mclaren I'm very high Don't wanna kiss you I don't miss you Don't wanna speak to you That's my point of view You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight That's my point of view So I lost a week Yet you were my woman Perfect day, a perfect life But you came again Why waste your time? You don't live your life And you waste mine Go to hell, go to sleep I'm in motion, I'm very high Don't wanna kiss you, I don't miss you Don't wanna speak to you That's my point of view You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life All night tonight You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life All night tonight Ooh That's my point of view That's my point of view You're wasting my life You're wasting my time You're wasting my life Oh, not tonight, you're wasting my life You're wasting my time, you're wasting my life Oh, not tonight, you're wasting my life You're wasting my time, you're wasting my life Oh, not tonight, you're wasting my life You're wasting my time, you're wasting my life Tá ótima kasih a todos. Acabando já né, eu peguei essa aqui lá do fundinho, só pra galera que pediu aí, se o Facebook deixar né, claro, Alphaville. O que é isso? 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 Beleza, galera, estamos chegando no finalzinho, essa foi a última, tá? Era terminado aí três músicas, duas músicas antes. Acabei tocando mais aí, beleza? A gente volta aí amanhã ou depois. Fique ligado no meu Facebook aí, tá? Sempre eu deixo aí uma mensagem avisando quando o dia, o horário que eu vou começar a minha live. Beleza, Francisco Lima, valeu, Francisco, DJ Lala. Edmilson também chegando por aí no finalzinho, Edmilson, beleza? Fica pra próxima aí. Beleza, galera, aquele forte abraço pra você. Até agora aí com o DJ Paulinho Maquilari curtindo a live. Aquele forte abraço, saúde e paz. O resto, a gente corre atrás.